Música Olha, tem um trabalho neste mercado de feiras que a gente pode falar que é o coração de uma feira, que é atrair, é o match de interesses, atrair visitantes qualificados para conhecer os produtos e serviços de expositores em um pavilhão. Agora, tem um trabalho por trás disso que é muito bacana, que como eu disse é um dos pilares desse mercado, que é o trabalho de credenciamento. O Márcio, que é da Meios do Brasil, estava me contando, Márcio, tem muita inteligência por trás, não é só colar um adesivo numa credencial, tem um trabalho de inteligência e de equipe capacitada por trás. Exatamente, a gente tem uma equipe grande capacitada porque o grande trabalho do credenciamento não é emitir a sua credencial, é saber se você é um visitante qualificado para aquele perfil de mercado. Um evento é muito caro e são poucos dias para as pessoas estarem aí dentro, então você precisa maximizar ao máximo o tempo desse expositor entregando para ele um público-alvo, um público realmente profissional do setor e que você possa tirar o máximo benefício desse tempo que você tem dentro de um evento. E relatórios depois, né? Isso é uma das coisas interessantes, né? Claro, aí o organizador vai receber todo o relatório estatístico de quantas pessoas estiveram, procedência, ele vai poder analisar o marketing dele, se as ações de marketing que ele teve, o que é que deu resultado, o que é que não deu, tem todo um trabalho estatístico muito grande, pós-evento, para que você possa até se guiar para o ano seguinte. E também eles utilizam muito as estatísticas para a venda de espaços, né? Você como organizador de evento, você tem os dados e sabe que no mercado X você recebe 15% do seu evento, é interessado naquele mercado, quando eu vou oferecer espaço no meu evento eu sei a quem procurar, né? Eu sei quais são as empresas que vendem esse produto e quem é que eu trago no meu evento. Então você tem toda uma análise ano a ano, você vai mostrando o crescimento de cada mercado e você vai analisando isso para o mercado como um todo, né? Legal, agora Meios do Brasil, é importante a gente falar, eles fizeram inclusive o credenciamento do nosso evento, do Grande Encontro Feiras e Negócios, que é um evento fechado para um número seleto ali de convidados, né? Mas esse serviço então também serve para o mercado de eventos corporativos, né? Exemplo do nosso evento. Claro, os eventos corporativos têm uma necessidade de controle às vezes e às vezes de atendimento e recepção, né? Por mais que ano a ano eles possam mudar os convidados, você precisa receber bem seus convidados, né? Ter eles na maior agilidade possível para a gente poder colocar ele dentro do teu evento e você saber quem veio, para que você possa mensurar. Todas as outras áreas dependem do teu credenciamento, o teu buffet, a tua limpeza, tudo isso depende da quantidade de pessoas que você efetivamente recebe. Então esses dados vão te dar uma logística para você poder programar o teu evento e realizar da melhor forma possível. Olha, parabéns, sucesso, viu? E obrigada pelo serviço prestado para a gente lá, que foi muito bacana, parabéns. Tá ótimo, obrigado a vocês pela confiança. Isso aí, a gente continua. Feiras e Negócios, mostrando um pouquinho dos bastidores das feiras. Tchau, tchau.